E queria saber o motivo aí do afastamento dos jogadores do Fluminense? Tá aí ó, o GE acabou de publicar Festa em hotel faz John Kennedy, Alexander, Kaon Elias e Arthur serem afastados no Fluminense Os jogadores organizaram festa acima do tom e convidaram mulheres para o hotel O clube solta nota oficial informando que eles não vão viajar, isso aí você já sabe Ele apurou que o quarteto convidou mulheres para a concentração E também organizou uma festa considerada fora do tom Dentro da concentração, a movimentação incomodou alguns presentes, no caso no local E um funcionário do hotel denunciou a movimentação para o Fluminense A festa também incomodou alguns jogadores do elenco As lideranças pediram a concentração exatamente para evitar problemas Mas a farra acabou acontecendo a revelia dos demais Acreditável Na concentração, eu não sei como Isso não vazou porque se eu não me engano o John Kennedy jogou ainda Entrou contra o Vasco e o Fluminense venceu Mas cara, isso é inacreditável Concentração, os caras fazendo festa Pelo amor de Deus, em 2024 O futebol não tem mais espaço para isso Antigamente quando o Romário fazia Aquela galera, porra, era maneiro Hoje em dia tem câmera O tempo todo, em todos os lugares que você entra tem alguém gravando Antigamente não tinha isso Inacreditável